Música Fala galerinha monstrão aqui começando mais um vídeo para vocês. Galerinha, queria avisar para todos vocês que daqui a alguns dias vão estar saindo vários vídeos durante esses próximos dias. E sim, galerinha, eu voltei para a Twitch. Sim, agora a casa dos monstrões, das lives e toda a alegria e entretenimento é lá na Twitch. Twitch.tv.br. Então você aí que por algum motivo não ficou sabendo aí e daqui para frente eu vou continuar na Twitch por um bom tempo. Então não perde essa chance, já clica. Vou deixar o link aqui na descrição. Já fica ligado, vai lá, me segue lá e se possível deixa aquele Prime também maravilhoso. Ou deixa aquele subzão, porque esse mês de outubro está rolando um sorteio pica lá de Playstation 5 exclusivo para os subs do canal. Então não importa qual sub você deixe, se você deixou o Prime ou você virou sub grupo 1, grupo 2, grupo 3. O grupo 2 e o grupo 3 tem mais vantagens e tem mais chances de ganhar esse sorteio. Mas além do Play 5 eu vou estar sorteando cópias de acordo com as metas sendo batidas do Call of Duty Modern Warfare 2 edição Cofre. Que é a versão mais pica que vem com o passe de batalha, vem com umas skins mais doidas, beleza? Então galerinha, é isso, vou deixar aí o vídeo para vocês. Não esqueça de passar lá depois do vídeo. E tamo junto, é nóis. Beijo do monstro. E bora para o vídeo. Sei lá. Deixa eu ver o que tem nesse modo aqui, a loja é diferente, né? Deixa eu ver como é que é a loja desse modo. Quer dizer, eu acho que é diferente. Porque não tem loadout, né? Não tem nada. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui ó, tem bora especialista, vant avançado. Vant, EDP. Tem vant avançado. Vant avançado. Porque não adianta ficar guardando dinheiro, né? Então, vou usar aqui o vant. Tem tempo que a gente perde aqui? Tem o cara ali, ó. Morreu ele. Onde que eu vou ver? Um storage tá legal, hein? Mas eu acho que eu não vou chegar em storage, né? Acho que eu não chego em storage nem fodendo. Não, não chega não. Muito em cima. Vou atrás desse cara aqui, mano. Mais perdido que o seguinte, não tem esse menino aqui. Usar o vant. O vant nesse modo custa 6k também, eu nem vi. Se fosse 4k ia ser top, mas eu acho que é 6k. Porque o vant avançado é 1.600, né? 1.600 é... Não, não faz sentido isso. Não, não faz sentido isso. Não sei lá, mano. O galerinha morda aqui, mano. O caralho. Vant inimigo ativo. O cara ali, velho. Na esquerda. Esse cara. Morreu. Radarzinho salvando o Kuz, né? Beleza. Dá pra subir aqui? Não. Não é, eu posso também. O inimigo ativo. Que delícia, hein? Rinite, alérgica, tudo junto. Muito gostoso. Comprar um vant avançado aqui. Ó o cara ali, ó. Eu acho que esse cara tá em cima. Eu acho. Tá em cima. Morreu. Caramba, a galera ali atrás também, mano. Morreu. Ah, tamo jogando bem até, mano. Tá ligado? Pensei que eu ia jogar bem pior, mano. Continua em frente. Pensei que eu ia jogar bem pior, mano. Vant inimigo ativo. Tem que ir atrás aí. Cadê um cara? Tem um cara ali atrás, mano. Ai, caralho. Tem um cara atrás de mim? Nossa, eu buguei legal o som aqui. Foi mal, gente. O som do jogo me bugou aqui, velho. Pensei que tinha um cara ali, tipo, atrás de mim, velho. Pelo som do jogo. Ah, fuck, mano. Deixa eu subir aqui. Beleza. Não vai me deixar subir. Não vai. Então, beleza. Nossa, que deletada, meu querido. Olha, liberei a aliena. Grande LMG. A cara que me tirou tava aqui, ó. Pra levar. Ataque aéreo. Fogo no meu alto. Recebido. Ataque de dispersão ativa. Quase, mas não dessa vez. Eu tô bem menor do que eu imaginava. É que nem andar de bicicleta, né, mano? Você não esquece. Sabe jogar o bagulho e é... Daqui pra ali. Comprar um Vant. Eu ainda volto, né? Com o cara voando. Com o cara voando. Bem alto. É, mira de bem longe é difícil. É, vou gastar bala pra caralho. Nem vou atirar, velho. Eu nem vou arriscar gastar bala demais, tá ligado? Pra não fazer merda. Ah, acho que aqui é... Opa. Derrubado, ele tá de selfie. Ah, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta do caralho. Você ainda tá com a gente. O cara ali não tem. Alvo avistado. Nossa. Esse perk é muito roubado, cara. Não tem como. Esse é o perk mais roubado de todos os tempos, cara. Eu espero de verdade que esse perk não exista. Essa vantagem em batador de combate, ela não pode existir no Warzone 2. É idiota. É idiota. O cara fica marcado. É muito roubado, mano. Tá ligado? É muito roubado, mano. Não faz sentido. Não faz sentido existir essa parada, mano. Vou jogar mais safe agora. Eu quero ganhar essa partida, cara. Então... Tem aqui... Olha que eu não tenho tanta mobilidade no controle, né? Quer dizer, mobilidade não, né? Eu não tenho muita agilidade no controle. Ganhei! É GG! É GG! É GG! Caralho! Porra! O cara aí nem vi que eram os últimos, velho. Quando eu matei o último cara e a tela travou, que é aquela hora que ele para de mirar, né? Eu falei... É inepossível! Aí eu falei... Caralho! Que delícia, mano! Para de olhar minha live, Dr. Feelgood! Agora eu tô pegando, pô. Depois que eu morri pra você. Eu sei, pô. Eu tô me zoando. É nóis. Valeu! Eu sou fã, cara. Um beijão do monstro pra ti, mano. Valeu demais. Beijo! E aí, monstrões? Gostou do vídeo? Então deixa aquele like maravilhoso, aquele joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. O monstrão voltou pra Twitch, então não esquece. As lives do monstrão são todos os dias, a partir das 5, 6 horas. Então fica ligado lá no canal da Twitch do Monstrão, twitch.tv, bala e stone.br. Beleza? Tamo junto. Beijo do monstro e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri